Por Dentro da Moda, com Daniela Tombini. Confira a coleção Outono Inverno 2021. Olá pessoal, bom, estamos aqui hoje para falar sobre sobreposição, principalmente para a temporada de outono e inverno. A sobreposição de peças é uma maneira prática de deixar seu look mais moderno e quentinho. Apesar de extremamente atual, essa tendência não vem de hoje, mas nesta estação ela chega a um nível mais avançado e promete aparecer com frequência. Ganhando camadas de blusas, segunda pele, camisas, coletes e também na parte inferior do look com leggings, calças e meia calças, sendo sobrepostas por vestidos, saias e shorts. São infinitas possibilidades na hora de montar uma produção com sobreposições, mas vou dar algumas dicas das minhas preferidas. A camisa com suéter. Esta é uma das opções mais tradicionais e pode ser a melhor maneira para começar a aderir a esta tendência. Utilize uma camisa tradicional de alfaiataria e aplique o suéter por cima, deixando a gola, punhos e a barra da camisa para fora. O suéter pode ser de vários materiais, mas o que mais chama a atenção nesta temporada é a opção em tricô. O colete de tricô, inclusive, é uma peça-chave nesta estação. Se você quiser ficar ainda mais moderna, opte por um colete cropped. Este tamanho mais curto confere mais estilo ao visual, deixando ainda mais interessante. O vestido com uma camiseta básica. Usar uma das sobreposições mais queridas pelas fashionistas é mais fácil do que você imagina. A ideia é compor peças que você já tem no armário, como uma blusa que você adora, com aquele vestido de alcinha que você achou que só iria usar no verão, por exemplo. A camiseta vai deixar o seu visual moderno e mais casual, contrastando com o vestido, que pode ser mais decotado e refinado, por exemplo. Nos pés, você pode escolher entre o tênis que é acompanhado visual descolado ou até mesmo a sandália de salto, para dar um tom chique na sua produção. Seja qual for a sobreposição de sua preferência, não tenha medo de testar combinações e texturas, estampas ou cores. É uma oportunidade de explorar as possibilidades que as peças do seu armário podem oferecer. Bom, na semana que vem estaremos falando sobre o xadrez, que está bombando agora no momento.